Oi gente, hoje vou fazer o Naruto Inata e a Sakura e o Sasuke reagindo a vídeo do Tio Talk, mas antes de começar, deixe seu like e se inscreve, tô quase batendo 540 de seguidores, bora pro vídeo meu povo. O Zyuga são os mais fortes da Odeia da Folha. Naruto com uma cor. O Zyuga são os meus pais. Eu sou um o seu amor. O Zyuga é outra coisa. Vai ser macetada, ela ama o barulho É tu fi, tu fi, pa, fi, pa Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só suca, tão rolando até de madrugada Ah, ah, ah Do you get it? Do you get it? Descari, enari, mori, enari Te amei do grau, ela ficou impressionada Roku da ornete vai passar ralada Acabou, garotinho Acabou, garotinho Não, 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 não There's no stopping I wish he got it from the waist down Watch the throwback My own ass Eu sou Uchiha Sasuke Não quero ouvir o que eu quero Eu sou Uchiha Sasuke Eu sou Uchiha Sasuke Outro Eu sou Uchiha Sasuke Outro Outro Eu dou o que tu queira Baisa asustes Got it got it Chamei do grau, ela ficou impressionada Roco da ornete, babassa, ralada, paga Vai kiss me, puta, saca tudo nessa foda Saca na vida, puta, vai Vai kiss me, pô Porei washi... Şimka de... Smoker de... What? Shukada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A joelha e fecha os olhos, comece sua oração O 2W é o chefe, não trabalha com perdão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL